Padrão Eu sou o padrão, padrão sou eu E eu sou quem eu sou, não deixo nada faltar Whisky, Red Bull, olha a cerveja, o outro e paga Chegando as novinhas que gostam de beber Elas pedam o que quiser que eu ganho do rabo H Eu sou o padrão, padrão sou eu Eu sou o padrão, padrão, padrão sou eu Eu sou o padrão, padrão sou eu Eu sou o padrão, padrão, padrão sou eu Eu sou o 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 padrão, padrão sou eu Segura, papai Eu sou padrão, padrão sou eu Eu sou padrão, padrão, padrão sou eu Puxa meu rasteiro, esse é o pincel da Diana Bota de pico fino, chá pra pico e chibão É o que tá em alta, meu irmão Amora de raios, puxando o paredão É um brinquedo agora no sertão Vaqueiro que hoje tá moderno Tem o melhor na conta e também o céu do terno Quando ele chega, jovem de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor cheiro Porque a moda agora, esse é vaqueiro Não precisa de diploma, nem faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor cheiro Porque a moda agora, esse é vaqueiro Não precisa de diploma, nem faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Bota de pico fino, chá pra pico e chibão É o que tá em alta, meu irmão Amora de raios, puxando o paredão É um brinquedo agora no sertão Vaqueiro que hoje tá moderno Tem o melhor na conta e também o céu do terno Quando ele chega, jovem de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor cheiro Porque a moda agora, esse é vaqueiro Não precisa de diploma, nem faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor cheiro Porque a moda agora, esse é vaqueiro Não precisa de diploma, nem faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Alô minha vaqueira de todo o Brasil Acorda agora, esse é vaqueiro Passa a mão no boi Passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Quando tá na fazenda ela tá lisando o gado, tá? Tá na balada ela tá lisando o bolo Quando tá na fazenda ela tá lisando o gado Tá na balada ela tá lisando o bolo Pode ser no meio de rua, pode ser dentro do bar Ou na fazenda ou em qualquer lugar Pode ser no meio de rua, pode ser dentro do bar Ou na fazenda ou em qualquer lugar Pode ter roda de amigo, tá rolando papo Tá rolando resenha, tá rolando sacanagem Pode ter roda de amigo, tá rolando papo Tá rolando resenha, tá rolando sacanagem Rodinho tá no chão ou embaixo tá na mesa Mamãe tá me ligando, tô no meio da safadeza Rodinho tá no chão ou embaixo tá na mesa Mamãe tá me ligando, tô no meio da safadeza A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda dando de comer o gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é vaca, é gado É boi, é gado, é gado, é boi É boi, é gado, é boi É boi, é gado, passe a mão no boi Passe a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Passe a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi CDs Estourados Esse é o pizeto Adriano Alvivo A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda dando de comer o gado A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda dando de comer o gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é vaca, é gado É boi, é gado, é gado, é boi É boi, é gado, é gado É boi, é gado Passe a mão no boi Passe a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Alisa o bolo Fizeram o vivo pra você Esse é o pizeto Adriano Segura a banca Esse é o novo sucesso Adriano É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sucesso Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Nazagantins Deixa atacar voar Olha o sucesso vaqueiro Vamos que bom Olha que é mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sucesso Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Nazagantins Deixa atacar voar É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sucesso Tá bom que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Nazagantins Deixa atacar voar Não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é forte O vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém É muita pressão É mulher que leva na face O som do rei vai ao É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sucesso Tá bom que tá, que tá Curtindo o golzagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga, piste, deixa até a caboar É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é seu sucesso, acabou que tá, que tá Curtindo o golzagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga, piste, deixa até a caboar Alô, minha vaqueira, mas de todo o Brasil Lá de cima Gato ferrando, cerveja derramando Muita alegria, pensa que é nosso caminho Tá muito bom, tá, retada, tô gostando Alô, minha vaqueira, mas de todo o Brasil É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é seu sucesso, acabou que tá, que tá Curtindo o golzagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga, piste, deixa até a caboar É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é seu sucesso, acabou que tá, que tá Curtindo o golzagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga, piste, deixa até a caboar É seu piseiro, padrão Gato ferrando, cerveja derramando Muita alegria, pensa que é nosso caminho Tá muito bom, tá, retada, tô gostando Alô, minha vaqueira, mas de todo o Brasil É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é seu sucesso, acabou que tá, que tá Curtindo o golzagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga, piste, deixa até a caboar É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é seu sucesso, acabou que tá, que tá Curtindo o golzagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga, piste, deixa até a caboar Esse é o Adriano pra você Esse é o Piseiro do Adriano Namoro contra o barco, muito ciumento Terminou de novo e eu só comendo Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contra o barco, muito ciumento Terminou de novo e eu só comendo Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contra o barco, muito ciumento Terminou de novo e eu só comendo Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo o pavo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu nunca te esqueço Agora tô bebendo, tô ouvindo o pavo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu nunca te esqueço Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo o pavo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu nunca te esqueço Agora tô bebendo, tô ouvindo o pavo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu nunca te esqueço Obrigado meu Deus, mais uma vez pelo presente Pela oportunidade É show! E como puder admitir Que outra vem tirar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo Eu que sempre te amei 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 A você me entreguei Deus, onde foi que sempre te amei? Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim? Deus, refaça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim? E Deus, refaça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim E como puder admitir Que outra vem tirar você de mim Que outra vem tirar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo Eu que sempre te amei A você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? E como vou viver assim? Que outra vem tirar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo Eu que sempre te amei A você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim? E Deus, repassa minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim E Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? E Deus, repassa minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim E Deus, repassa minha vida aos poucos Queira, frire! Tive algo mal Queira, frire! Queira, frire! Queira, frire! Queira e vai ser Música Música Hoje eu vou ligar pra rádio, eu vou pedir pra tocar A nova canção do amante, pra o povo se apaixonar Se o meu amor ouvir, alucinada vai ficar E vai querer voltar pra casa, e nunca mais vai me deixar E vai querer voltar pra casa, e nunca mais vai me deixar Bota uma pro amante aí, toca uma que ele vai gostar O amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E bota uma pro amante aí, toca uma que ele vai gostar O amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E hoje eu vou ligar pra rádio, eu vou pedir pra tocar A nova canção do amante, pra o povo se apaixonar Se o meu amor ouvir, alucinada vai ficar E vai querer voltar pra casa, e nunca mais vai me deixar E vai querer voltar pra casa, e nunca mais vai me deixar E toca uma pro amante aí, toca uma que ele vai gostar O amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E toca uma pro amante aí, toca uma que ele vai gostar O amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E hoje eu vou ligar pra rádio, eu vou pedir pra tocar A nova canção do amante, pra o povo se apaixonar Se o meu amor ouvir, alucinada vai ficar E vai querer voltar pra casa, e nunca mais vai me deixar E vai querer voltar pra casa, e nunca mais vai me deixar E toca uma pro amante aí, toca uma que ele vai gostar O amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E toca uma pro amante aí, toca uma que ele vai gostar E o amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E o amante está apaixonado, muito carente, querendo te amar E hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Eu vou te levar no ouvido, escuta esse batidão Eu me amarro no ter jeito, descendo até o chão O que você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo fim da semana, eu me conto com a coisada, escutando o som do avião Tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Essa é a ofícia do Adriano E essa é a toca dos paredão de som E hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Eu vou te levar no ouvido, escuta esse batidão Eu me amarro no ter jeito, descendo até o chão O que você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo fim da semana, eu me conto com a coisada, escutando o som do avião Tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Piseira viu pra vocês Esse é o piseira do avião Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Já passou por setenta mas eu nunca pará Ele diz que tá pro dentro é muita lenha pra queimar O véio gosta de carinho e as novinhas vão pro baixo Já passou por setenta mas eu nunca pará Ele diz que tá pro dentro é muita lenha pra queimar O véio gosta de carinho e as novinhas vão pro baixo Beijinho no pescoço que é gostoso namorar Ele diz que não levou se eu tô querendo afigar O bom que com você não quer gostoso namorar E essa aqui é uma composição do domingo Sega, lembra do teclado, aquele abraço Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Já passou por setenta mas eu nunca pará Ele diz que tá pro dentro é muita lenha pra queimar O véio gosta de carinho e as novinhas vão pro baixo E o meu pescoço que é gostoso namorar Ele diz que não tô levou se eu tô querendo afigar O bom que com você não quer gostoso namorar Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Ô véi macho, ô véi macho O véio vai pro cima e as novinhas vão pro baixo Vá querer é um piquinho, não bate foco e nada pra ninguém É um homem inteira, não é jeito bem Gosta de fazer toalha, isso lhe convém Vá querer, criado da do mar, não é um homem sopredor Paga um droga o seu destino, nem coro notou Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gado cavalo e caixa sem mulher Gado cavalo e caixa sem mulher Gado cavalo e caixa sem mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Gado cavalo e caixa sem mulher 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 Pra ninguém, é um homem inteira, não é jeito bem Gosta de fazer toada, isso lhe convém Vaqueiro, criado lá no mar, não é homem sofredor Mas não torna seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Dá do cavalo, cachaça e mulher Dá do cavalo, cachaça e mulher Dá do cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Dá do cavalo, cachaça e mulher Dá do cavalo, cachaça e mulher Dá do cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Alô, sonfoneiro Pedindo pra eu esperar Ela não demora muito Logo, logo vai chegar Enquanto ela não vem Uma cerveja eu vou tomar Quero uma champanhe no gelo pra gente comemorar Quero uma champanhe no gelo pra gente comemorar Quero uma cachaça, depois da silva cerveja Se meu amor não chegar, hoje eu vou virar mesa Desce uma cachaça, depois da silva cerveja Desce uma cachaça, depois da silva cerveja Se meu amor não chegar, hoje eu vou virar mesa E ela me telefonou Pedindo pra eu esperar Ela não demora muito E logo, logo vai chegar Enquanto ela não vem Uma cerveja eu vou tomar Quero uma champanhe no gelo pra gente comemorar Enquanto ela não vem Uma cerveja eu vou tomar Quero uma champanhe no gelo pra gente comemorar Desce uma cachaça, depois da silva cerveja Se meu amor não chegar, hoje eu vou virar mesa Desce uma cachaça, depois da silva cerveja Se meu amor não chegar, hoje eu vou virar mesa Esse é o Piseiro do Adriano Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na barra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Ela foi do banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nevendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nevendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Esse é o maior sucesso pra você Isso é Adriano, vivo Sucesso pra você curtir Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na barra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Ela foi do banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nevendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nevendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Esse é o Piseiro ao vivo pra vocês Isso é Adriano Que danada que sofone é danada Nessa danada só arrebenta com meu peito Danada que sofone é danada Essa danada só arrebenta com meu peito Tá como naquele rato de tempo Tá como naquele rato de jeito Tá no tempo, tá mentindo e tá Tá naquele rato de jeito Que danada que sofone é danada Nessa danada só arrebenta com meu peito Danada que sofone é danada Nessa danada só arrebenta com meu peito Tá como naquele rato de jeito Tá como naquele rato de jeito Tá no tempo, tá mentindo e tá Tá naquele rato de jeito Não há juízo que fica sossegado no lugar Doc gemedeira, doc gemidinho Que sou gostoso é o tom da sofoninha Doc gemedeira, doc gemidinho Não há dinheiro que vai no forro da sofoninha Doc gemedeira, doc gemidinho Que sou gostoso é o tom da sofoninha Doc gemedeira, doc gemidinho Não há dinheiro que vai no forro da sofoninha É o forró de cabra pá E esse é o que já tá viando, papai Alô, você é bispoio Esse é o alô, alô e foi o tom Que danada, que sofoninha danada Nessa danada sou reventa quando eu peito Danada, que sofoninha danada Nessa danada sou reventa quando eu peito Tá como naquele reto o tempo Tá como naquele reto o jeito Tá no tempo, tá mentindo e tá Tá naquele reto o jeito Que danada, que sofoninha danada Nessa danada sou reventa quando eu peito Danada, que sofoninha danada Nessa danada sou reventa quando eu peito Tá como naquele ré do gêndio Tá como naquele ré do gêndio Tá no tempo, tá pedindo ou tá? Tá, tá naquele ré do gêndio Olha o piriricu, 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 piriricu Matemate o uísque fixo e sossegado no lugar Toque chemedeira, toque chemedilho Que sonca os pouso é o som da sofoninha Toque gêmeo, beira, toque gêmeo, não há dinheiro que vai pro forró da safoninha Toque gêmeo é beira, toque gêmeo, que sou gostoso é o som da safoninha Toque gêmeo, beira, toque gêmeo, não há dinheiro que vai pro forró da safoninha Toque gemideira, toque gemidinho, que sonha as toas é o sonho da safoninha Toque gemideira, toque gemidinho, não é dinheiro que vai com o forró da safoninha Eita, safoninha, puxa aí, é só fizeram a minha, meu papai, é show Você não tem coragem de me encarar, de me olhar nos olhos e te convencer Que quebrou a cara toda vez que fala que já me esqueceu Mas esse mundo gira, tudo vai mudar, eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo, que eu sou o cara pra amar você Aqui estou, de cara a cara com você na rua, se tá sofrendo a culpa foi tua E o seu orgulho me deixou falar Só pra saber, que foi você que escolheu ou não Fez pouco caso do meu coração, agora liga e pede seu perdão Você não tem coragem de me encarar, de me olhar nos olhos e te convencer E quebrou a cara toda vez que fala que já me esqueceu Mas esse mundo gira, tudo vai mudar, eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo, que eu sou o cara pra amar você Aqui estou, de cara a cara com você na rua, se tá sofrendo a culpa foi tua E o seu orgulho me deixou falar Só pra saber, que foi você que escolheu ou não Fez pouco caso do meu coração, agora liga e pede seu perdão Você não tem coragem de me encarar, de me olhar nos olhos e te convencer Que quebrou a cara toda vez que fala que já me esqueceu Mas esse mundo gira, tudo vai mudar, eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo, que eu sou o cara pra amar você A você é do estúdio, esse é moral, homem creio Mas esse mundo gira, tudo vai mudar, eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Música 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 Música